Buenas tardes galera, buenos dias, buenas noches, depende do horário que você vai ver isso né, então, buenas pra todos. Gente, hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu já tô começando ele aqui, como vocês podem ver, dentro do carro. Onde é que eu tô indo? Eu tô indo lá na concessionária da Volts, vai ter um evento hoje, vai ter um passeio de volters, como eles dizem. Então, proprietários de motocicletas da Volts e futuros proprietários como eu, que tô aguardando a minha chegar. Recebi o convite deles, o pessoal aqui da unidade, aqui de Porto Alegre, é muito próximo dos clientes. Isso é bem legal. Então, temos um grupo ali de proprietários no WhatsApp, onde a gente conversa diretamente com o pessoal aqui da Volts, Rio Grande do Sul. E era pra ser semana passada, mas bateu água, foi transferido pra essa, e aí agora eu tô indo lá, pra dar uma bandinha. Não sei se na carona de algum dos amigos ali, tomara que não, torço pra ter uma motinha sobrando, da concessionária mesmo, pra dar uma banda. E aí vou filmar com vocês, vou levar vocês comigo, pra dar essa bandinha com a elétrica. E reafirmar mais alguns detalhes dela aí, que eu andei só no teste rádio, né? E enquanto não chega a minha, que deve tá chegando, se tudo der certo, em maio. Eu vou dar essa bandinha lá, matar um pouquinho a saudade de andar numa elétrica, é algo que eu achei muito legal. E aí, levo vocês comigo, daqui a pouquinho eu mostro lá dentro da concessionária e depois o passeio. Mas queria fazer esse registro, pra situar todos no tempo e no espaço aí, antes de chegar lá. Então tá galera, vem comigo, bora dar essa bandinha de mobilidade elétrica. É nóis, vamos, bora, valeu, até daqui a pouquinho. Gente, aí, hoje eu vou com a bronze, marrom, o nome dela é Cocoa. E vou dar essa banda com ela, vamos ver aqui, o que eu acho. Essa é de uma funcionária aqui da Vox, que aí me emprestou pra ir fazer o passeio. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Olha, muito bom, muito bom. Olha o modo que ela tá. Vou ver os modes aqui. Ela tava no Eco, esse é o intermediário. E aqui o Turbo. Como nós vamos devagarinho, eu vou de intermediário, que aí vai sobrar um pouquinho, mas ao mesmo tempo, no modo Standard, eu acho que esse é o nome. E aí ela vai, vai com uma potência boa, porque a gente vai numa galera, gente. Então, o passeio vai ser feito pra ser um passeiozinho, não é pra fazer performance, ninguém vai bloquear. Até como vocês podem ver, ó, é um trenzinho aqui. Então, vamos ir de boa. Ha, legal, poqueteinho. Justo da espelho, vocês sabem, né? Aquela minha neura dos espelhos. Bem que isso aqui é um espelhão. Dá pra ver Porto Alegre todo. Cada um com o braço aqui. Muito bom. Galera filmando. Vamos lá com os freios dela. Como o freio dela é sensível. O freio é muito sensível, né? É. É. Toda a segunda é muito importante. Esse aqui é mais sensível. Esse quando entra o combinado, né? Ele faz o combinado. Ele já, pum. Dá um toquezinho. Nesse aqui da esquerda, ela combina os dois e já dá parado. Aham. Dá o toque, ela para. Legal. Você quer saber, esse combinado, ele vem em cima. Isso é muito legal dela, que a gente dá o toquezinho, pode acelerar, fazer o que quiser. Ela entra no modo P e não tem. Aí só soltando o freio é que ela volta a funcionar. Ah, quanta coisinha bonita. Rico dos brinquedos. Rico dos brinquedos. Essa é a tua mesmo ou é da loja? Essa é a tua mesmo. Estou fazendo um videozinho aqui, tem problema ou não? Não? Não. Te agradeço. Cara, como é bonito essa prata. 1.052 quilômetros já. Tu usa ela para o dia a dia ou só para passeio? Dia a dia. Tem que fazer as coisas, deixa o carro e motoca. Eu agora, aquele lá vai ficar... Andar o mínimo possível, quando tiver com ela. Deixa para a patroa. É, cara, e o silêncio disso é uma delícia de andar, né? Sim, tem que estar com o uso da buzina. Tem gente que está colocando pendrive com barulho, né? Para ficar na caixa de som, fazendo um ronco, alguma coisa, para chamar a atenção. É isso aí, gente. Quando a gente for de agora começar, eu ligo de novo a camerazinha. Até daqui a pouco, voltos. É só passar, toma um café e leva. Arranja uma praia e duas. Boa luta, boa luta. Valeu, 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 valeu. É de Porto Alegre, isso? Isso, olha Cristóvão Colombo ali, quase Carlos Gomes. Passa lá. São outros agentes de trânsito aí, dando a palavão. Postura bacana, né? Diferenciada. Vamos um pouco atrás, vamos cá lá atrás. Acho que não gosta, né? Vou subir aqui a qualquer meseira, que senão o som ficou horrível para vocês. Acabou a suzeira? Não, bota, tocar direto. Está engasgando, está engasgando, porque eu não ganhei tão devagar. Está engasgando, é a mistura da gasolina com o óleo que está diferenciada. Bom demais. Aí, sonzinho. Cara, ela arranca bem no estándar. Muito bem, obrigado. Não estiquei nada de muito pesado ali nela, mas ela anda muito bem, cara. Para andar na cidade, o estándar sobra. Sobra mesmo. Vamos encostar lá no corpo. Ah, esse aqui vai entrar e já libera para a gente. Para todo mundo entrar, beleza. Vamos bater para a gente entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. é bom que eu vou encostando na só vai mudando o som não precisa nem trocar você ouvindo os mandos e brinquedo legal o lezão a esquerda Essa que é a dona dessa, funcionário da Volks aqui é a dona dessa aqui, e ela tá com uma, que deu um esporte aqui, durante o passeio e me prestou gentilmente a dela. Também é um do cliente VIP, hein? Velenciada, Volks. Bom demais! Aqui nós já estamos no bairro Bonfim, gente, bairro tradicional aqui em Porto Alegre, próximo à Redenção, também é um outro parque tradicional aqui de Porto Alegre, os parques principais da cidade. Um bairro boêmio aqui da cidade, ótimos marzinhos, vida noturna e vida diurna também, muito legal, esse é Porto Alegre. E sem barulho de motor, né? Isso que é o mais louco. Parou, parou tudo, parou o barulho. Não tem mais moto com barulho. Sem barulho. Chegou a moto do futuro, sem barulho. Vamos! Muito, parou. E parabéns! Se não, todo mundo vai ficar lá atrás. E parabéns! É bom parar com os dois. É, eu costumo usar, estou usando os dois. Realmente, eu achei a tua com a caixinha mais dura mesmo, como a gente falou, ó. Ela é mais durinha, mas tribo, ó. Ó o motor, a... Como eu te disse, a calibragem dela aqui, do mapa dela, está uma delícia. Eu estou no standard e ela pula, pula. Muito boa. É mais nervosinha, não. Nervosa mesmo. Depois eu vou ter que descobrir o que essa tua programaram nela, para programar igual na minha. Essa é aquela que saiu braba. É, tinha 133 e tinha mais punho aí. 133 e mais punho. Que legal. Acho que tranquilo e eu que você não conhece. Caramba, caramba. Caramba, muito legal. Show. Ó, vai abrir. Nós vamos à esquerda ali, é isso? A frente. Tá. Ai, eu adorei as caixinhas de som. Eu adorei as caixinhas de som. Muito, muito pirado isso. Uma acústica é boa da EV1, cara. Porque eu acho que está virada para trás, né? Ela faz... Eu acho que eu ride nela, quando eu fui fazer o teste. Os caras estão olhando. Cadê? Esse som está vindo da onde? A barulheira. É a barulheira. A barulheira. Zero de poluição sonora. Zero de emissão de carbono. A proposta é bem legal, gente. E falo isso que tem a minha fumacinha, né? Que vocês acompanham no canal. Proposta totalmente diferente. Agora, para o dia a dia, muito legal. Isso aqui... De todas as formas é legal. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Ah, Ta 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 Ta! Heje que lhe aumenta e,imosco! erros eu sei kis testing o bwlm não v트�k muito barulho no carro da moto você vai escutando o bwlh Literally tem barulho feio, se é um barulho de uma 750 50, que parece um carro de corrida, tá legal, né? Pode falar de custa lá dentro do hospital, pô. Ah, é verdade. Boa, depois nós vamos reclamar lá na voce. Então você ainda sabe, nessa hora o Anderson dessa hora na voce e tal. Que mandão. Vou lesão do Volts. Pra quem não conhece o produto, essa aqui, pra procurar aí na internet, essa aqui é a Volts EVS, com duas baterias. É o que vem de mais potente hoje, dos modelos que a Volts oferece. O motor dela, posso, vou com as especificações aqui, mas pelo que eu me lembro, ela tem 3.500 watts, 3.000 watts de potência normal, e ela chega no pico até 7.000 ou 8.000 watts, algo do gênero. Então, é uma vantagem hiper alta. A gente tá falando de uma bike, por exemplo, que tem 350 watts e anda. Então, ela tem um motor que se equipara, é uma 125, uma 160, é um misto disso. Sobra. Pra andar na cidade, e pequenas viagenzinhas no entorno, assim, no entorno da cidade, vai estar muito bem assistido. A parada é no Burger King, tá? Por conta da Volts Burger King hoje. Maravilha. Mas quando eu vou de uma autorização, eu vou levar vocês pra passar no Planetário. Oba! Planetário! Faz tempo. Aqui já é Avenida Ipiranga, acho que isso aqui é bairro Santana, gente. Então, realmente uma banda bem considerável. Agora sim, consegui sentir até mais do que no teste de ride, como é que é a postura. E muito bacana. Tô feliz de ter feito esse investimento pra pegar a minha. Preço, gente. Essa daqui, com duas baterias, tá hoje em R$ 24,490, se não me falha a memória. É só chegar lá, procura aí, Volts Motors, na... Se tem um navegador aí, você vai chegar no site dela. Painel bem bonito, bem bonito. Bem legal. Ficamos voltando, foi só uma paradinha pra foto. Dei uma foto da galera e vamos de novo. Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá na Cristóvão Colombo, lá quase com a Dom Pedro. Vamos lá. Sobe bem lomba, gente. Tancada, seguida de lomba, parada na lomba. Tá boa demais. E como eu disse, eu tô no intermediário aqui, eu não tô vendo necessidade do esporte. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E agora, cara, cara, essa sensação de acelerar sem barulho, só o vento sem vibração. Eu vou dizer 500 vezes no vídeo isso, porque é muito bom, gente. bom demais. Bom demais. Legal de poder fazer esse registro pra todo mundo aí que tá assistindo o vídeo. Fico feliz por poder compartilhar. E aí E aí E aí E aí Cara, é boa demais de andar, cara Mas a gente caiu, mano Eu rodo 300 por dia, né Cara, aí fica ruim ainda, né Mas a coisa é que o tempo mais já vai ter Com mais caído Isso, exatamente Já dá pra fazer uma mão, né Mas é boa de andar, cara Confortável, sem barulho, sem vibração, mano Só que ela vai Bom pra caramba Isso, eu tô no intermediário agora, no do meio E ela já tem puta pique E pra andar na cidade sobra Vale a pena É, 5 horinha ainda ajudia, né Isso, ela é boa de peso, cara Cai pra cá Falou? E ainda, pra quem roda, 300 km Cara, eu diria que ela é ideal pra quem se desloca Pra passeio e pra quem se desloca pro trabalho Vou pro trabalho, volta pro trabalho Aí tu não vai ter ruim Pra trabalho mesmo, diário em cima da moto Entrega, etc Pois é, não sei Não trabalho com isso Mas me parece que aí trabalha no mínimo No limite, né Aí detalhe, tá, gente Ela tá em milhas, essa aqui Então o espéialzinho que tá dizendo aqui Eu acho que é milhas Acho que ela tá em milhas Já tô me sentindo bem mais com isso Ajustado a ela Do que não é a saída Uhul! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O que é o shopping total? Aqui eu não sei qual é o nome desse bairro Eu sei que ali embaixo é a Avenida Cristóvão Colombo Mas o bairro aqui, que é o Shopping Total Eu não sei qual é o nome do bairro Isso é New Order, né? Ah, coisa boa isso Sim, gente, sou velho Sobrando Que dorzinho Esperar o povo Todos aí Seguir? Então vambora Que bom, gente Não falta a motora Eu tô aqui, nós temos uma clipezinha Estou sobrando Mesmo no modo estándar Experiência muito diferenciada Diferenciada mesmo Que passeiozinho relaxante Agora acho que nós vamos subir o lombão Botei Então, voltando Do passeio, paramos pra fazer um pit stop no barzinho E agora a galera voltando Pra deixar as motocas Puxa a fila, né? Simbora, pionada, então? Que irado esse monte de elétrica Vete o sonzeira Vete o sonzeira Simbora Cara, gente, foi um baita de um passeio Vocês vão acompanhar todo ele aí no vídeo Vai ficar longo o vídeo Mas vale a pena Achei bem legal Paramos no barzinho ali Como eu disse Pra tomar um refri Trocar uma ideia Ficando uma parada boa ali De quase uma hora E agora estamos retornando ali na concessionária Vamos deixar a motoca Os outros parceiros que já estão com a sua Vão pra casa Uma galera já foi E era isso Passeio nota 10 E vão-se embora O barulhinho do vento é uma delícia E vamos parar aqui pra esperar o povo E é boa de andar, galera É boa de andar Mais do que aprovada E vamos embora A gente está brincando na frente de todo mundo Do modo de metragem E parabéns Além de andar bem, parabéns A gente está fazendo barulho E a sonceira rolando Na região forte Deixa eu ler Vamos andar no turbo Imagina que a gente está A gente está fazendo barulho A gente está fazendo barulho E aí vamos subir aqui A Cristóvão Pra parar na concessionária É, a EV1 é bem pro uso Em baixa velocidade Dá pro trânsito Mas não é pra Se eu botar no modo F Quando vai subir a rampa Ela corta Ela corta Ela corta No 3 Ah, no 2 No do meio Não é pra ela não faz Ela corta Ela corta Passa o voto de voto É E vamos embora Vamos passar a EV1 agora Aí, gente Que boa de mais Que delícia isso Arrancar na lomba É aqui que as EVs Mostra pra que vieram ao mundo Ah, é Vamos embora Aí, galera Voando as trânsulas Galerinha Agradeço a todos Por ter feito esse passeio comigo Espero que vocês tenham curtido Aí o vídeo Se não é inscrito no canal Já aproveita pra se inscrever Se achou bem legal o vídeo Compartilha E Dentro em breve Mais um rolê aí E aí, se Deus quiser Com a minha própria Volts Gente Um abraço pra todos E é isso aí Volts É salvo Ha, ha